Oi gente, tudo bom? Eu já fiz vídeo usando só as mãos, já fiz vídeo usando pincel oval, já fiz vídeo usando diversas coisas pra aplicar maquiagem e hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem muito rápida, tipo, pra melhorar essa cara que vocês estão vendo aí, de acabada, de noites mal dormidas. Só que dessa vez eu vou usar só esponjinhas pra fazer a maquiagem. Vou usar pouca coisa e as esponjinhas que serão as estrelas aqui desse vídeo, tá bom? Fechou? Fechou. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que a esponjinha que eu vou usar, seja, olha, as pessoas que me observam falaram Camila, que esponjinha é essa diferente que você tá usando nesses últimos vídeos? E aí muitas pessoas perguntaram, só que eu pedi pra galera Marcobode me enviar uma nova pra mostrar pra vocês limpinha, né? Porque eu não resisti, usei menina, nem comentei nada. Então são essas aqui, ó, é esse kit que eu tô usando, são esponjas 3D pra maquiagem. Gente, sério, eu tô abrindo agora, mas eu já sei que o negócio é muito bom. Então se vocês tiveram a oportunidade de comprar, de testar de alguma amiga, sério, testem e depois me contem. Encontra aí, minha filha, passa aí numa perfumaria, passa numa loja de cosméticos, passa nas principais farmácias aí que vocês encontram. Esse é o meu kit que eu não resisti e já usei. E esse aqui é o novinho, que eu quero fazer um vídeo, né, com um negócio novinho pra mostrar pra vocês. Bom, e aí no nosso kit de esponjas 3D, vem uma grandona, que é pra aplicar no rosto todo, né, base, pra usar corretivo, você que escolhe. Mas ela é maiorzinha, ó, ela é bem macia, ela nem tá molhada ainda, mas ó, eu amei que ela é preta e branca. Gente, ela é muito neutra, muito maravilhosa, eu adorei. E as outras duas, é uma verdinha e uma rosinha, que já é pra pegar, né, lugares, áreas mais específicas, mais difíceis de quando o produto não consegue ir, assim, né, então elas vão lá e fazem o serviço delas. Ó, é uma verdinha assim e uma rosinha, maravilhosas. Parece uma mini coxinha, é muito linda, gente. Ah, é muito linda. E o melhor de tudo, não são só bonitas, né, são macias, são muito boas. Eu já deixei um recipiente com água aqui, pra molhar, né, porque você tem que umedecer a esponja, ó, vou mergulhar ela aqui na água. Faz isso na pia, gente, é mais fácil, é porque eu quis mostrar aqui mesmo. Ó, e aí ela vai inchar. E ela vai inchando, inchando. Ela vai estar mais fofa e mais macia. Ó, eu vou usar essa parte maior da esponja, né, que eu sou de bumbum da esponja aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho de base. Então, ó, eu vou carimbando assim, ó, fazendo uns carimbos, só assim. Carimbei, carimbei. Aí depois que eu fiz vários carimbos pelo rosto, eu espalho tudo. Como ela é macia, como ela é fofinha, sabe? Ela não é aquela esponja dura, que é chata de espalhar. Não, ela é muito, muito levinha, assim, muito... Nossa, não dá nem vontade de parar, assim, sabe? Tão maravilhosa que ela é. Não sei como eu não conhecia. Uma coisa que eu fico, ai, meu Deus, ela já tá podre. Mas aí na caixinha, eles recomendam que você lavar com água morna e sabonete neutro, tá? Pra você limpar e higienizar bem direitinho sua esponja. A base, eu gosto de aplicar com essa parte aqui. Só que às vezes eu vejo que ela não entra muito aqui. Aí eu uso essa pontinha aqui pra dar uma ajeitada. Mas aí nem precisou dessa vez. Quero uma pele levinha, só pra dar uma acordada mesmo, né? Agora vamos pro corretivo. E eu vou usar essa parte aqui da esponja pra vocês verem. E vou usar também a pequenininha pra dar um acabamento, tá? Pera aí. Eu gosto muito de espalhar o corretivo com essa parte da grandona. Então, por exemplo, aqui, ó. Pra vocês verem como ela espalha rápido, ó, gente. Só batendo e arrastando, ó. Tipo, acabou. Já espalhou, tá vendo? E fica natural, não fica nada grosseiro. E outra coisa que eu gosto nela é que quando você aperta, assim, né? Tipo, carimba, ela não... Óbvio, ela suga um pouquinho de produto, a esponja sempre suga. Mas ela não tira o produto e arrasta. Ela deposita e deixa com cobertura, entendeu? Então é isso aí, menina. Mara. Muito rápido. Eu fico chocada como é maravilhosa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí, se você sentir que não tá pegando aqui, assim, você pode vir com a pequenininha. Vou molhar ela aqui. Você pode colocar um pouquinho de corretivo na pequenininha. E, ó, depositar aqui, aqui, assim, aqui, que eu gosto de aplicar nos lugares mais difíceis, né? De alcançar, ó. Principalmente aqui no nariz. Aí, ó, eu posso espalhar também com a pequenininha e tudo, assim, todo corretivo, ó. Só que eu acho a maior, né? Obviamente, porque tem uma área maior pra pegar a maior parte do seu rosto mais rápida. Eu sempre vivo na correria, eu espalho sempre com a grandona pra ir mais rápido. Então, ó, pegou aqui e já foi. Você também pode aplicar pó com a esponja. Eu vou pegar aqui o outro lado, que eu não encostei. Não mistura, sabe? Tenha uma esponja pra aplicar pó e outra pra aplicar produtos líquidos, cremosos. Ó, ou em gel. Aqui tá cheio de pó, tá vendo? Então, ó, vou pressionar aqui, ó. Pra segurar bem o corretivo. Tá vendo? Nas áreas mais oleosas, né? Testa, nariz e queixo. Pele semi-pronta. E olha como o acabamento fica bonito, gente. Nossa, fica muito, muito bom. Eu estou apaixonada por você. Na verdade, no kit todo. Mas essa aqui é a minha preferida do kit. Eu acho que eu não usei blush com a esponjinha. Mas estamos aqui pra testar, né? Gente, eu adoro inventar coisa. É comigo mesmo. Concentrei aqui no sorrisinho. Ela tá um pouco úmida também, menina. Será que isso vai fazer o blush durar mais, ó? Concentrei e tô só, ó, espalhando, pressionando, espalhando, pressionando, espalhando. E eu vou tirar só o excesso com esse pincelzinho aqui, ó, que tá limpo. Só pra não ficar filó, né, gente? Pelo amor de Deus. Pronto. Ai, adorei. E mais uma coisa do outro lado. Esponjinha pequenininha, blush. Sorrisinho. E pronto. A mesma tonalidade do blush, eu vou pegar um pouquinho com a esponja e vou só, ó, pra dar uma aquecidinha assim. Pra não ficar essa pálpebra pálida, sabe? Só um pouquinho assim, bem de qualquer jeito. E aí, com a esponja mesmo, eu dou uma esfumada, né? Maquiagem só com esponjas. O rímel não dá, né, gente? Pra aplicar com esponja. Pelo amor de Deus, não venham comentar isso aqui, não. O iluminador também, eu vou aplicar com a esponjinha. Com a verde, que tá limpinha ali. Vocês tão conseguindo ver como tá ficando bom? Tipo, mesma tonalidadezinha, assim, de pêssego. E aí, agora, eu vou... Acho que eu vou fazer um delineado, rímel e batom. E acabou. Vem aqui assim. O melhor é tudo daquela pequenininha, né? Então, tipo, você não coloca mais do que precisa. Eu tô me maquiando mais do que era, que eu tô me empolgando. Terminei aqui, ó, pele finalizada, ó. Comenta aí o que vocês acharam dessa pele, dessa preparação, dessa maquiagem, usando apenas esponjas. Você gostou? Você já preparou sua pele usando só esponjinha? Você já aplicou iluminador? Você já aplicou sombra? Meninos, eu usei até a pauta por aqui, ó. Com esponja. E é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Eu amei gravar. Amei fazer com as esponjas. Agora eu vou lavar, né? Pra não ficar... Né? Gente, que é um negócio que dure muito, muito. Então, eu vou lavar já, já. Eu acho que eu falei tudo. Né? Eu acho que eu falei tudo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Eu também vou deixar as redes sociais aqui da Marco Boni. Qualquer dúvida, pergunta lá que eles respondem, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E a voz falhando, menina. Tchau! Tchau! Tchau!